Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos medir a amperagem do transformador que fizemos com sucata de estabilizador 110V. Nós não fizemos o primário, tiramos apenas uma parte do fio, que eu mostrei no cálculo do vídeo, e fizemos o secundário. Dessa maneira o transformador não ficou tão saturado e dá para salvar, dá para fazer um projeto aí. No vídeo de hoje vamos medir a corrente dele. Ele tem 13VAC e eu vou derrubar até 12VAC. E vamos ver qual é a corrente que conseguimos tirar desse pequeno transformador. O transformador está novinho pessoal. Ele é um transformador de apenas, esse aqui é um cálculo do vídeo que fizemos, do segundo vídeo. A área do núcleo dele é 9, o SN é 9, 9 ao quadrado, temos 81 watts de potência. E aqui as medidas do transformador, aí dividindo 81 watts, 81 watts dividido para 12, temos em 6.7 amperes bruto, entregue bruto aqui na saída em 12 volts. Pessoal, no vídeo de hoje não vai ser aquela resistência, aquela resistência grande que eu testo, que vocês estão acostumados a ver. Vai ser essa resistência aqui que eu tenho de secador de cabelo, aquele ventilador também que eu uso aqui de vez em quando, a ventoinha sopra, isso aqui, ligado 220, fica vermelho, seca o cabelo no equipamento lá. Eu vou ligar aqui e vou testando, vou testando nas espiras aqui dessa resistência de aço selícia. É, aqui também, de aço cromo né pessoal, é um aço cromo, perdoe. Aqui também eu vou medir a voltagem, a queda de voltagem. Vou utilizar o amperímetro, o alicate amperímetro na escala AC, 0 a 20 amperes aqui, monitorar, vou usar o smart multímetro, ó, para medir a voltagem AC. Emendei esse fio para ficar maior pessoal. Eu peço cuidado de vocês, que é iniciante aí utilizar luvas de proteção, pois estamos manuseando aqui com corrente elétrica e também tem água pessoal. Tem água envolvida aqui no meio. Vou colocar uma ponteira aqui, ó. É, você que não assistiu outro vídeo, não se preocupe, assista esse vídeo aqui com paciência, que eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado, para você ver todos os vídeos da montagem do transformador. Como eu falei, era sucata de estabilizador de 110 volts, dessa de PC utilizada, e desmontemos ele e fizemos um transformador. Lá você escolhe a voltagem que você quiser, com ser T-Tap, ou não, simples, do jeito que você querer. É a voltagem que você deseja. Vou colocar o alicate amperímetro aqui, ó. Para medir a corrente de saída. Aí a gente vai passar pela pinça aqui do alicate. Aqui tem chapas, chapas de aço selício, igual o transformador pessoal. E vai captar o campo aqui passando, ó. Os círculos de amperes aqui, ó. Para quem nunca viu um pessoal, está aqui, ó. Estão vendo as chapinhas aqui, ó. Então quando fechar a pinça, ó, faz um contato. Vai ficar aqui e aqui. Beleza, vai lá pessoal. Aí você clica no link que eu vou deixar, na playlist que eu vou deixar você assistir o vídeo 1, 2, e o 3, esse aqui é o 4, né. Parte 4. Vou cortar mais esse fio aqui, ó. Quero mandar um abraço para todos os meus inscritos. Os antigão e os novos aí que estão se inscrevendo. E estão comentando, tá certo? Não tenha vergonha pessoal de comentar. Tira suas dúvidas. É normal, é assim mesmo. A gente tem dúvida, a gente tem vergonha. E tem dúvidas, fica com vergonha de perguntar. Mas pode perguntar pessoal, não tem bicho não. Se você não quiser comentar, tiver com vergonha, pode colocar uns emojis aí nos comentários. Os emojis batendo palma. Aquelas mãozinhas aqui. A gente já agradece. A gente já fica alegre aqui com uma criada de conteúdo. Eu vou colocar esse fio aqui, senhores. Vou abrir aqui um pouco. Essa inspira aqui, ó. E essa aqui vai ficar em repouso aqui. E eu vou começar a medir daqui pra frente. Vou começar a medir daqui pra frente aqui, ó. Então eu vou ligar o nosso trafio aqui na rede elétrica, ó. Liguei na rede elétrica. Agora eu vou ligar o disjuntor, que é ligado em série com as tomadas. Quem é inscrito no canal sabe. Quem não for, depois entra no canal para conhecer aí. Então eu vou ligando aqui. Ligando. Tá ok? Temos aqui... Já tá marcando a frequência da rede, pessoal. E esse alicate amperímetro aqui tá pegando só um pé aqui no campo. Ainda não é essa medida. Agora eu vou colocar a ponteira do multímetro para medir a voltagem AC. Temos 13 volts AC, senhores, ali. 13 volts AC. E agora eu vou começar a ligar o nosso transformador na carga. Ou seja, pessoal, ó. Pra quem não viu esses testes ainda aqui no canal que nós faz, é... Eu vou derrubar de 13 volts lá, ó. 13 volts AC. Eu vou derrubar para 12. E aqui vai aparecer a amperagem que eu quero. Tá ok? Posso derrubar ali também para 11,5. 11,5 volts AC. Ou pra 12. Porque como eu vou ratificar utilizando capacitores, ela pode também cair um pouco ali, um pico de queda até 11 volts AC. Vou derrubar primeiro até... Até os 12 volts AC. E vamos ver a amperagem entregue aqui, ó. Então vamos lá, senhores. Vou colocar aqui, ó. Bom, temos 12,3 volts AC. E lá 2,6 amperes. Vou diminuir um pouco a mola. 12,25 AC. 3 amperes. Como não está bem mergulhado na água, pessoal, fica aqui evaporando um pouco, ó. E aqui, 12,28. Mais pra frente. 12,14. 3,4 amperes. Um pouquinho mais pra frente. 12,10. 3,6 amperes. Quase 3,70 ali. Aqui mais pra frente. Temos 12,0 volts. E 3,8 amperes. Quase 4. Vou colocar aqui, pessoal. Esse alicate aqui, ó. Pra mergulhar mais ela dentro da água. Porque ela está subindo aqui, ó. Então ela pode abrir, ó. Se você é um cara que gosta de fazer projetos de fonte caseira, carregador de bateria, depois eu convido você a entrar no meu canal, e conhecer o conteúdo aqui. Então vamos iniciar de novo, continuar. 12 volts, 3,7 amperes. 11,9 volts, 3,9 amperes. 11,8 volts AC, 4,2 amperes. Ou seja, pessoal. Em 12 volts, ó. Temos ali, 3,6 amperes. 3,5 amperes. Dá pra fazer um projeto de carregador de bateria de moto perfeito. E também fonte para CD Play. CD Play da Pioneer, da Sony, KWood, JVC. Outra marca que você tiver aí, ó. Então vou derrubar agora pra 11 volts. Vamos ver a amperagem entregue. Que no caso seria um pico de pancada ali. Derrubaria pra 11 volts o trafo. 5 amperes. 6 amperes. 10 volts não. 6 amperes. 7 amperes, pessoal. Em 11 volts. Ok. Então, em 12 volts ofereceu uma corrente pra nós de 3,5 amperes. É isso aí mesmo, pessoal. Esperado porque... Como se trata, ó. Vou desligar ele aqui, ó. Como se trata de um... Ó, já tá medindo a resistência do secundário. Vou tirando aqui. Que ele é automático. Como se trata de um transformador desse calibre aqui, ó. De 81 watts de potência, ó. De 81 watts de potência. E um área útil de 9. Um área útil de 9. Então, é isso mesmo, pessoal. Ó, nem esquentou tanto, ó. Ficou com uma variável boa também. Só fez só começar a amornar. Então, se você quiser fazer, pessoal. Se vocês quiserem também fazer. É... Com um transformador maior, tá ok? Pode fazer, ó. Aqui também eu só tirei 3 fios, ó. 3 fios pra fazer o secundário. Por isso que ele entregou em 12 volts. 3,5 amperes. E em 11 volts, uns 7 amperes, né? Mas se você tiver um trafão maior. Isso aqui era o que eu tinha pra me praticar. E também cliente aqui na minha cidade. De vez em quando procura pra fazer um som com apenas um CD play. Porque o CD play tem 4 saídas de áudio. 4 saídas de potência. Então, ele desliga ali 4 alto-falantes e faz um som. É as pessoas que não querem um som tanto porçante, né? Pra estremecer uma casa, vamos dizer assim. O CD com CD play tá de bom tamanho pra eles. É o gosto deles. Então, um transformador desse aqui, ó. Funciona perfeitamente. Eu dou a dica pra vocês. Também praticar isso aqui. Fazer e deixar guardado. Pra quando aparecer um cliente procurando um carregador. De... Um carregador de... Pra bateria de moto, né? Você já tem um trafo. Já tem feito. Se for pra apenas fazer carregador. Vocês fazem com 16VAC. E joga ali a pontificadora. Depois da pontificadora. Vai ter ali uns 14V na saída. Não precisa pôr capacitor. Porque no caso vai ser um carregador de bateria. Mas eu prefiro aqui na minha cidade fazer... Fazer com 12VAC, 13VAC. Coloco um... No caso aqui, coloco talvez uns dois capacitores ali. Retifica e eu faço estilo fonte. Porque a fonte tanto vai carregar a bateria. Como vai ser pra ligar um CD Play. Já é dois e um. Não precisa. Porque se você fizer... Preste atenção aí nessa dica. Porque se você fizer... Ele só carregador. Com a pontificadora. Se um cliente seu procurar... Você... Quiser... For querer ele pra... For querer ele para... Utilizar no CD Play. Você não vai poder... Você vai ter que modificar ele. Modificar. Tirar mais volta secundária. Para ajustar... A voltagem de descer. Mas relembrando pessoal. Vocês podem fazer do tamanho que... Que vocês quiserem. Ok? Basta seguir o vídeo lá da montagem. Que é o vídeo dois. Que vocês vão conseguir. Sem problema algum. E também senhores. Vocês que praticam aqui no meu canal. Se vocês... Tiverem... Conseguirem essa resistência aqui. É bom. Está toda desmanchada. Esse papel aqui. Não gosta de ver água. Eu vou fazer depois aqui. Uma engenhoca. Vai ficar preso. Vocês guardem. Porque isso aqui também é bom. Para testar transformador de som antigo. Transformador da Sony. Esse transformador que vai fazer fonte também. Então amigão. Se você é um cara que gosta de fazer. Seus projetos de fonte caseira. Carregador de bateria. Eu convido você a clicar aí no meu perfil. Vai abrir o meu canal. Veja meus vídeos. Aí se você gostar do conteúdo. Inscreva-se. E ative o sino de notificações. Para não perder o futuro vídeo. E não se esqueçam de clicar. E não se esqueçam de clicar. Aí no primeiro comentário fixado. Para vocês irem para a playlist. Da montagem dele aqui. Do início ao fim. Então fiquem todos com Deus. Se cuidem. E valeu pessoal. E aí E assim ficou pronto. E aí E aí E aí Obrigado.